Música O durado do sol de Ipanema É o seu balançado É mais que um poema É a coisa mais linda Que eu já vim fazer Ah, porque estou Tão sozinho Ah, porque tudo Tão triste Ah, a beleza Que existe A beleza Que nasceu é minha Que também Passa sozinha Ah, se ela soubece Que quando ela passa O mundo sorrinho Se eche de graça E fica mais lindo Por causa do humor Música 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 Por causa do amor 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 Por causa do amor